do sagrado e barcos boi, convidamos a intérprete da música oração da terra, Rossi Queiroz Meu canto é o coração da terra, cultivado no coração daqueles que amam, as canções entoadas pelos poetas, todo canto pela vida sempre será sagrado Coração sagrado da terra, coração sagrado da terra, do filho da terra Filho da terra, coração sagrado da terra Coração sagrado da terra Filho da terra, Filho da terra História, possibilidade em nome do amanhã Do hoje vida sustentável na terra Humanizar a humanidade Naturalizando a natureza Encontrando o mundo a luz Cidadã, corpo que é templo do sagrado Coração da terra, coração sagrado da terra Do Filho da terra, do Filho da terra Coração sagrado da terra Coração sagrado da terra Do Filho da terra, do Filho da terra Herdeiro de uma magia, vontade e energia que emana Do mar a casa, o grande espírito da terra Erra de campo, a fome, a morte e a guerra Sol da sabedoria que nos liberta Mente sem plenitude do amor Coração sagrado da terra, do Filho da terra Coração sagrado da terra, coração sagrado da terra Coração sagrado da terra, coração sagrado da terra Filho da terra Ah, 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 ah Coração sagrado da terra